Eu tava quieto na fazenda e era um mato do coitado A minha única diversão era pescar e derrubar gado Trabalhador dedicado sempre guardava dinheiro Mas de repente tudo desandou Depois que meu amigo me chamou para dançar o piseiro Aí não aguentei e caí na tentação Peguei minha estrada e instalei um paredão Um adesivo muito louco e um jogo de rodão Agora bebendo todo dia, olha só quem diria E um simples caipira, me transformei no vaqueiro a ostentação Vem gatinha, pipi no rabetão Com lito de uísque e o rédibu na mão Pode aproveitar, caí no desmantelo Aqui é vaqueiro doido e não tem pena de dinheiro Vem gatinha, pipi no rabetão Com lito de uísque e o rédibu na mão Pode aproveitar, caí no desmantelo Aqui é vaqueiro doido e não tem pena de dinheiro Eu tava quieto na fazenda e era um mato do coitado A minha única diversão era pescar e derrubar gado Trabalhador dedicado sempre guardava dinheiro Mas de repente tudo desandou Depois que meu amigo me chamou Para dançar o piseiro Aí não aguentei e caí na tentação Peguei minha estrada e instalei o paredão Um adesivo muito louco e um jogo de rodão Agora bebendo todo dia, olha só quem diria E um simples caipira Me transformei no vaqueiro a ostentação Vem gatinha, pipi no rabetão Com lito de uísque e o rédibu na mão Pode aproveitar, caí no desmantelo Aqui é vaqueiro doido e não tem pena de dinheiro Vem gatinha, pipi no rabetão Com lito de uísque e o rédibu na mão Pode aproveitar, caí no desmantelo Aqui é vaqueiro doido e não tem pena de dinheiro E aí